Nunca vi o Roger Roo tão sorridente Acho que é porque o Econo chegou A loja estenda festa e breja na mente Ansiedade pra torcer e gritar gol Você nem precisa preocupar Vai ter o bem do Valdir E a tenda vai acontecer Esse Econo melhor que eu já vi Enfim chegou Só preciso de você Só você gritando na arquibancada Fé a USP vai vencer Você vai ver levando o venta pra casa Só preciso de você Só você bebendo uma gelada Inevitável é a GV Se fuder em Bauru não vai ganhar nada Você nem precisa preocupar A S.A. vai vir E a povo vai te enlouquecer Uma que notou Que a fé vai te enlouquecer Só preciso de você Só você gritando na arquibancada Fé a USP vai vencer Você vai ver levando o venta pra casa Só preciso de você Só preciso de você Só preciso de você Só você bebendo uma gelada Inevitável é a GV Se fuder em Bauru não vai ganhar nada Inevitável é a GV Se fuder em Bauru não vai ganhar nada Legenda Adriana Zanotto